Pergunta, tio Chico, pra quem vai ser pai com 25 mil, melhor comprar um carro e deixar mais tempo na garagem e rodar de busão Ou comprar uma 250, 300 anos dia a dia e andar de Uber com a família? Porra, René Tudo bem, eu fico lisonjeado de você me perguntar, deixa eu até tomar água René, um beijo pra você, lindão Eu, de certa forma, sua pergunta é cretina Calma, não fique chateado comigo não Pera aí que eu vou responder de forma amiga Sua pergunta é cretina Mas eu fico lisonjeado de você perguntar isso pra mim Porque eu vejo que é uma pergunta cretina, mas legítima E eu fico lisonjeado, poxa, você tá perguntando isso pra mim É porque você acredita que eu vou te dizer alguma coisa do tipo Fica com a moto O carro, você vai de Uber Mas cara, sua pergunta é muito cretina Mas não se chateie comigo que eu vou falar com amor e carinho Tá René, presta atenção Você vai ser pai E você tem 25 mil reais E aí você me pergunta se vale a pena comprar uma moto que vai lhe beneficiar Ou um carro que vai beneficiar a sua esposa e o seu filho que vai nascer Ou sua filha que vai nascer Ou pegar o Uber Agora vamos criar uma situação hipotética aqui Que eu espero que não aconteça Mas pode acontecer E tá mais pra acontecer do que não acontecer Tá? Vá por mim Quem tem filho pequeno sabe que Esses seres pequenininhos Eles têm problemas, né? Ainda mais quando é pequenininho Geralmente quando é recém-nascido Por incrível que pareça É o recém-nascido que Claro, não são todas as crianças, tá? Mas o recém-nascido que mama Que tem Que tá com toda aquela coisa de amamentação Rapaz, esses bichinhos eles não ficam E você que se incomoda Eu chamar o recém-nascido de bichinho Vai pro inferno Esses bichinhos eles não Ficam doentes Enquanto tão amamentando Enquanto tão lá Junto com a mãe Amamentando direitinho Não ficam doentes Eles não ficam doentes Eles tão sempre lá com o anticorpo Lá pegando as paradas todas Lá ficando fortinho Até o desmame Eu digo isso em relação Ao meu mais velho Que mamou bastante E o bichinho não ficava doente Então a gente não teve problema nenhum Já tem crianças Que podem vir com algum probleminha Pode ter cólica Pode ter alguma questão Que não é grave Mas que acontece Aí vamos lá, Renê Acontece alguma coisa com o seu bebê Ou com sua esposa Que você precisa ligar pra um Uber De madrugada Ou principalmente No horário comercial Que o Uber Simplesmente ele caga pra você Ele vai lá Ver assim Ah, a corrida tá dando 15 conto Eu vou rodar 20km Ah, pro inferno E aí você vai ficar lá Parado Dentro de casa Com sua esposa O seu bebê Precisando de Um apoio Pra ir pro médico Ou pra ir pra alguma coisa Ou seja Pra uma consulta médica De rotina De um bebê Lembre-se Quando o seu bebê nascer Você vai ter uma série De consultas De rotina Até os 6 meses Tá E é constante São consultas De rotina Pra ver o peso Ver tudo mais Quem é pai Sabe disso E aí você vai ficar Dependendo do Uber Eu sei Que a maioria dos brasileiros Não tem Sequer carro E que ficam Dependendo do Uber Ou de ônibus Tá Mas pensa comigo, Renê Olha como sua pergunta É cretina Se você tem dinheiro Pra comprar um carro Mesmo que usado E véio Você vai comprar uma moto Demônio Não é melhor Comprar um carro Pra você Não ter que precisar Do Uber Pra poder Numa situação dessa Você colocar Sua esposa E seu bebê Pra ter mais conforto Pra você Na hora que vocês Planejarem Vocês irem no médico Ou numa eventual Circunstância Irem pra emergência Pense nisso Tá bom A moto é depois 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 Você vai comprar a moto Mas você escolheu Ter um neném E é maravilhoso E você vai ver como é massa Tá Principalmente quando ele Com ele ou ela Começar a fazer cocô Eu tenho uma história Só pra fechar essa história aí Renê Já que você vai ser papai Teve uma história Eu Primeira vez que eu fiquei sozinho Com meu filho João Só pra fechar essa história Primeira vez que eu fiquei sozinho Com o João Meu filho Meu primeiro filho Tem 10 anos hoje Eu A minha esposa Na época A mamãe dele Ela tava muito depressiva Dentro de casa Ela é uma mulher Extremamente ativa Médica Baralho Cirurgião Baralho Toda mulher Fazia cirurgia Faz ainda Mulher do baralho Só que ela sempre foi muito ativa Sempre foi muito independente E aí ela passou meses Desacelerando Não podia fazer mais cirurgia Por causa dos procedimentos Que faziam mal pro bebê Tanto que os colegas dela Começaram a fazer As anestesias inalatórias Inalatórias não Antes era inalatória Não podia mais Enfim Por injeção Sei lá Uma coisa assim Enfim Uns negócios lá De cirurgião E aí ela não podia Então ela foi até o talo Até o último assim Momento que ela Barriguda lá Fazendo cirurgia E eu junto lá E ela ficou Murchando Começou a murchar 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 De tristeza Meses sem trabalhar Isso só cuidando Do neném Porque a gente planejou tudo Em relação A folga dela O João veio Tipo Cheguei Viu galera Foi planejado Mas era planejado Pra meses depois Ele chegou de chegada Cheguei Se virem E a gente Planejou A pausa dela Por meses Só que ela murchou Ela começou a ficar triste Queria trabalhar Ficou doidinha E aí eu falei Olha Eu vou ficar com o João No final de semana E você vai trabalhar Tipo Eu trabalhava durante a semana E eu propus No sábado Pra voltar aos pouquinhos Você vai trabalhar Vai fazer suas consultas No sábado Dito e certo Comecei a ficar com o João No sábado E no primeiro sábado Que eu fiquei com este menino Ele tinha dois meses Ai galera Imagina Pai de primeira viagem Pra limpar a bosta de criança Eu já tinha limpado O cocôzinho dele Mas só que ele Eu não tinha algumas mães Que era o seguinte Você já viu Quando a mãe A mãe Claro Já tinha ajudado A trocar fralda Mas pô Não Numa situação dessa João Ele se cagou todo Só que Eu fui tirar uma parada dele E ele fez um jato de bosta Assim Que a parede fez assim Tipo o símbolo da Nike Velho Foi um jato de bosta Eu não sei como é que um ser Tão pequeno Tinha tanta pressão Pra jogar merda Pra tudo quanto é lado Foi um jato de bosta E eu fiquei Meu Deus E só tava sozinho em casa Velho Imagine Bebê de dois meses Tudo cagado Ele breou tudo Tá tudo cagado Parede Tudo cagado Porque eu não cobri a bundinha Você tem que cobrir A parte de cima Na hora de você trocar Você tem que ter a manha Porque eles são tudo descaradinhos Quando eles sentem o friozinho lá Eles Ou fazem xixi E Dá na sua cara Ele também fez xixi na minha cara Uma vez Ou eles fazem o cocô e o jato E eu botei Eu não cobri na hora Eu sozinho De manhã Rapaz E aquela bosta Meu Deus Era muito cocô Como é que um ser tão pequeno Dois meses de vida Fazia tanta bosta E eu Sorri agora O que que eu fiz Peguei o neném É o neném E eu filmei isso Eu peguei a câmera Eu não sei como Eu tenho isso filmado Eu acho que eu tava filmando Trocar de fraude Ele cagou tudo Eu não lembro se nessa vez Eu tava filmando Não lembro Eu tenho a filmagem dele Todo cagado Eu botei a GoPro na cabeça Obviamente que eu nunca Publiquei isso Mas eu tenho a filmagem já Limpando ele todo cagado Com essa GoPro aqui Essa não dá pra ver Essa aqui Essa aqui Essa GoPro Essa aqui Tá vendo Essa aqui A dois A Hero dois E eu filmei O meu filho assim Com essa Mas enfim O que que eu fiz Meu Deus Caramba Eu tirei a roupa Fiquei nu Peguei ele Fui pro banheiro Tomar banho com ele Ele já tinha tomado banho Comigo no chuveiro Ele gostava E de boa Ele ficava quietinho Tirei a roupa Tomei banho com ele Fui limpar Porque gente Era tanta bosta Que eu não sabia Onde começar Eu sei que as mães Sabem limpar cocô De criança De boa Mas era muita bosta Era muito cocô Não sabia o que fazer Eu tirei minha roupa Tirei a roupa dele E fomos pro chuveiro E aí ele ficou de boa Limpei ele todo Mas era muita merda E aquela merda de leite Hum Enfim Feito isso Neném pronto Aí consegui Limpar o neném Segurando Pra tomar todo cuidado Gente é um trocinho De dois meses E eu lá Limpei e tal E a mãe lá De boa trabalhando Sem saber de nada E a casa O quarto dele Tava parede Cheia de merda Berço Tudo Aí beleza Limpei o neném Bonitinho Troquei Botei lá Na cadeirinha Ele tinha uma cadeirinha Botei ele na cadeirinha Pronto filho Agora vamos pra pior parte Que é limpar a merda Então é isso Viu o René 47 Tinha que limpar a parede Quando a mãe chegou Tava tudo limpo Não Deu tudo certo E aí como é que foi Tudo ótimo Tudo certo Deu não, João E o neném lá De boa Entendeu É isso Se segura aí Viu o René E para de fazer Pergunta cretina Como essa Parabéns pelo neném Viu o René Viu o René Viu o René Viu o René